Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma dica hoje. Pessoal, a dica de hoje é uma dica importante que muitas vezes pode estar acontecendo aí no Ares. Eu estou aqui com um animal que caiu a ferradura desse animal de uma das mãos, certo? Então, o que deve fazer? Eu vou esperar o meu casqueador chegar para poder resolver. Ou eu tomo uma atitude, qual atitude eu vou tomar? Bom, pessoal, ferrou o animal, caiu uma ferradura, o ideal é que você tire. Por quê? Como está com uma ferradura só de um lado, o animal vai ficar andando tipo uma perna maior do que a outra, tá? Aí ali ele vai perder o equilíbrio do andamento. Então, assim, não é bom para o animal, certo? Não é bom. Então, o bom é que caiu uma ferradura, vai verificar o porquê caiu a ferradura, se enganchou no arame, se aconteceu qualquer coisa, certo? Ligue para o seu casqueador, manda o seu casqueador vir para estar resolvendo, para estar trocando a ferradura, tá? Aqui é uma ferradura que ainda estava na data de validade, digamos assim, e caiu, mas o casqueador já foi solicitado para vir colocar novamente. E a gente vai estar tirando aqui a outra ferradura para ficar os dois iguais, sem ferradura, certo? Então, isso é muito importante. Não deixe até o casqueador chegar, porque o seu cavalo vai perder, o seu animal vai perder aí o jeito de andar, vai estar andando ali. Depois, quando você colocar a ferradura, ele vai continuar esse mancadinho dele lá, sabe? Por quê? Por causa da ferradura, que está com um lado ferradura e o outro sem ferradura. Então, pessoal, não deixe isso acontecer, beleza? Vamos estar, como eu falei, tirando agora para vocês aqui a ferradura, tá? Então, vamos embora. Eu estou aqui com o meu amigo Reginaldo, o animal que eu não posso apresentar ainda, porque depois a gente vai estar fazendo um vídeo apresentando aí só a matriz aqui do Aras RM. Então, para isso, a gente vai estar aguardando aí, para estar apresentando aí a matriz aqui do Aras RM, beleza? E, provavelmente, venda de embriões também. Então, é isso aí. Então, vou só passar aqui em cima do calçamento, para você ver só o barulhozinho. Você vê aí, ó. Tem uma ferradura. Então, pessoal, isso é perigoso. Sai daí, Jennifer. Sai daí, Jennifer. Isso é perigoso, porque... Como eu estou explicando para você aí, né? Se torna um lado mais alto do que o outro. Dá uma paradinha aí, Reginaldo, por gentileza. Pronto. Vamos só mostrar aqui para você. Está com uma ferradura. Aí, no caso, esse lado que está com a ferradura está maior do que o outro lado, né? Aí, você imagina como eu expliquei aí, como se fosse um carro com a suspensão boa e o outro lado ruim. É a mesma coisa. O animal vai andar mal andado. O animal não vai conseguir apoiar no chão direito. Então, assim, aconteceu isso, caiu a ferradura, já liga para o seu casqueador e já manda fazer novamente. Colocar a ferradura. Se tiver nova, feito essa aqui, já manda do mesmo jeito trocar. Então, essa aí é uma dica muito importante. Espero que você tenha gostado aí da dica. Então, pessoal. A gente vai precisar de outra orqueza. Torquei. E uma grosa, tá? Não é a mesma de casquear, tá? Essa aqui é reserva que a gente tem. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar... Pra gente... Tentar... É... Sai de ele, filho. Grosar aqui os... Vai botar a mão dela aqui, ó. Certo? Queria botar mais perto aqui, tá bom? E daqui... A gente vai estar... Passando a... A grosa... A... Pronto. Com o meu aqui. Aí você vai aqui no outro. Pra que isso, assista? Pra quando você for puxar... Pra quando você for puxar lá... Não quebrar o cacto do animal. Certo? Aqui, ó. Com o meu. Aí vamos pro terceiro. Essa grosa já é pra isso, tá? Isso aqui a gente não usa pra casqueira, não. Você vê que ela já tá... É pra cega. O meu aqui, o cravo. Aí você já vai pra outro cravo. Esse barulho é normal, tá pessoal? Não? Não tem. Agora vamos pro outro. Esse barulho é porque... Tá batendo aqui ferro. Um ferro... É normal. Pronto, pessoal. Tirou aqui. Você vai ver que... A... A ponta do cravo aqui, ó. Tá comida. Tá reta com... Com o casco. A ponta do cravo aqui, ó. Tá reta com o casco. E agora sim a gente pode usar... A gente pode usar agora a torrinha. Certo? Tem que ir só pra... Estou dizendo aqui, mostrando por quê. É muito fácil de fazer isso aqui, tá? Só pra tirar a ferradura. Ok? Quando eu posso passar a perna aqui... Tá? E aqui a gente vai estar... Puxando aqui a ferradura. Do lado e do outro. Pra não... Não quebrar. Aqui eu vou só dar uma limpadinha. Vou limpar tudo o casco. Bom... Aí sim tá o animal... Igual, né? Porque ele tava... Esse animal, ele tava... Um lado maior que o outro. Como se fosse uma suspensão de carro. Um lado bom e outro lado ruim. Então aqui ele já tá com... A... Posicionado em barco que a gente tirou. A ferradura que estava... É... Projudicando, na verdade. Que tava um lado maior que o outro. Certo? Então é muito simples. Muito fácil. Caiu a ferradura. Comunica aí o seu... Casqueador. Se tiver perto dele e ficar asqueado. Você vai lá. Arranha a outra ferradura. E não tem problema nenhum. Deixa o animal no chão. Certo? É melhor do que... O animal lado mais alto. Do que o outro. Então... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.